Música Bem, vamos, 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 que a gente tá atrasado pra tatuagem. Vamos que a gente tá atrasado. É só pegar a roupa da festa, depois a gente já vai pra fazer a tatuagem, porque... Mas que roupa você vai colocar? Então, eu tava pensando em colocar aquele vestido da minha mãe. Tem que aproveitar que minha mãe tá na tua cama, que dá pra pegar uma coisinha ou outra sem ela sentir. Só você me põe nessas roubadas, né, Gesta? Sua mãe descobriu, ela vai me matar. Não vai nada, óbvio. Eu que não. Eu peguei, porque eu acho que ela levou aquele... Não era meu, né? Mas eu acho que ela levou. Eu não sei o que ela tá fazendo com o ponte no deserto, mas ela levou, entendeu? É Lidia, né? Sua mãe. É, pois é. Eu acho que esse daqui ia ficar bom. Minha mãe tava viajando, e só aqueles momentos que eu uso pra poder dar uma pesquisada no armário dela, ver se tá tudo ok, e fui só dar uma checada. E como eu tava com o meu amigo, peguei um vestido vermelho, muito lindo, que eu amo vermelho, e separei pra festa. Ah, esse que é bonito. Aquele lá, eu não sei muito bem. Com a tatuagem, aí. Bom, então vai ser esse, eu vou deixar separado aqui. Guarda isso aqui direito, sua mãe vai ver que você bagunçou tudo, vai margar. Eu sei. Ah, mas sempre chega a gente antes dela da viagem, daí a Maria rusa. E naquele dia eu queria fazer uma tatuagem, em homenagem à minha mãe. Aí eu acabei indo, falei, ah, Andrezinho, vamos, vamos, vamos. Mas eu nem sei do que ela, vamos, vamos, fomos. E aí, sua mãe foi pra outra cama? Ela foi pra outra cama, porque esse era o último ano que vocês ficavam de uma folguinha, sabe? Mas, aí ela viajou, e agora eu vou fazer essa tatuagem que eu tô conseguindo fazer lá com o brasão da minha família, meu. Ela não sabe, não sabe. Sabe, mas ela não se importa. Será? Ela não vai se importa. Eu acho que a Lídia ia ficar chateada de qualquer maneira, sabendo ou não, estando aqui ou não, acho que ela não ia gostar muito, não. Ai, volta, sai daí, meu. Ai, que saco. Oi, oi, tudo bem? Tudo bom, você aqui é o Sérgio? Sim. Olá, tudo bom? Seu André, vamos fazer a tatuagem. Tá, ó, o desenho é esse daqui. Pega, pega isso aqui, deixa aí. Louca. Vai ser desse mesmo tamanho? O que você acha? Eu não queria fazer aqui atrás da nuca, que é onde eu acho fofo, mas vai ficar muita coisa nas minhas costas. Então eu pensei em fazer aqui, assim, do cantinho. Na tela. Fazer do lado pra cá, né? Isso, assim. Só que eu não sei como que vai ficar bonito. Eu faço umas ambiações diversas aqui, umas três ou quatro, aí você escolhe. Tá ótimo. Outra multa ela entregou, aonde que eu tomei? Avançar o sinal vermelho. Aonde? Brasil com a Veneza. E lá, filhos, tem radar. É lógico, você acha que você pode andar assim? De quanto que é, Zezé? Foi pra loja, sua mãe viu? Tá bom? Obrigada, Zezé. Um beijo. Tchau. Eu tô... Gente, eu tenho um problema com multa, porque eu sou muito novata nisso. Eu não sei onde tem radar. Eu fui pra Ubatuba dirigindo. Então, gente... Eu acabei tomando algumas. Olha que lindo, vai ficar... Vai ficar incrível. Incrível. Falou que dói a vida aqui, né? Mas como... Como você acha que eu tô... Eu vou pôr no local e você vê se tá... Se você gosta. Tá bom. Você tá super nervosa, olha só a cara. Eu não quero ver o que eu tô fazendo. Para, não fica olhando, porque daí você vai fazer umas caras tipo... E aí você não faz isso. Não vai, é horrível. Agora eu vou. Para, André! Eu tô fazendo tudo. Você não tá ajudando. Para, para, para. Vai ser incrível. Não fica olhando, não fica olhando. Não vai sentir. Ai, já tô com... Dá não, dá não, dá não. Não, não, não. Ai, p***a! Vamos? Vamos. Ai, Jesus. Eu tinha um pouco de medo da dor, porque falou que a costela dói. E realmente doeu. Mas nada que eu não pudesse suportar. Vai vir mais pra cá? Já fiz bastante, viu? Não quero ver, não. Você tá tranquila. A Jéssica foi guerreira, mas acho que doeu, viu? Eu fiquei lá do lado dela, segurando a mão dela, porque a coitada sofreu. Falta muito? Umas três horas. Não, falta. Falta um... Três tracinhos, sabe? Acabamos. Graças a Deus! Ficou lindo, você vai ver. Eu acabei fazendo um leão aqui. Muito lindo. Que é o brasão da minha família. E é um leão, né? Ai, que linda, Sérgio. Deixa eu ver. Que lindo. Foi linda. Minha mãe vai... Gente, não tem como ela não gostar. Ela vai ter que amar. Minha mãe odeia tatuagem, odeia piercing. Só que como essa daqui eu fiz em homenagem a ela, eu acho que vai dar uma amenizada na situação. Então, esse é o Caminito, que é um dos lugares mais típicos daqui, gente. Muito turístico, né? Olha lá que nasceu o Maradona. Olha lá o Maradona, o meu ídolo. Eu amo você, Maradona. Olha que legal. Tchau. Tchau, senhor. Olha que lindo. Tchau, meu filho histórico. Adorei. Esse bairro é muito lindo. Nós fomos passear no Caminito. É um lugar muito simples, só de artistas. Que linda tanto formosa. Sim, senhora. Cadê o tanto? Ah, 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 ah. Olha isso. Olá, Isabelita. Olá. Isabelita, a mais famosa. Olha. Vai, Brumete, dançar. Vai, vai dar o show agora. Dá o show. Cadê a música? Olha, o que é a música? É, não. Bravo. Bravo. Ah, vou cair no show. Eu amei. Porque é um bairro com muita arte, com muitas cores. Me fez lembrar da Bahia, que são as casinhas, cada uma de uma cor diferente da outra. Eu amei. Val, olha isso para os nossos filhos. Fala sério. Olha. Tem até celular. Não acredito. Ai, eu preciso mostrar. Cachorro, vestido de jeans e boneco, celular na cintura, aquilo lá, para mim, foi a coisa mais graciosa que eu já vi. Vamos levar, Val? Deus, perdoe. Por quê? Tem um pneu de cristal aqui, brilhando. Não, mas a minha é esportiva. Não faz esporte a sua? A minha faz. Vamos visitar esse lugar pitoresco. Vamos. Vamos. Eu quero comprar uma roupinha, Cacice. Eu quero ver o que tem. Eu quero ver tango aqui. Vamos lá, que eu quero comprar um gato. Vamos para batear, vamos, depois você compra. Não, eu quero. Olha, que linda. Cacice vai ficar linda. Cada roupinha de cachorro mais feia que a outra. Uma ao gosto da nossa amiga Brunette, meu Deus do céu. Quanto custa isso? Eu vou comprar uma bala. 60 pesos, 30 reais. Vamos comprar já. Ela comprou porque o cachorro dela é uma cadela. O meu cachorro é um homem, é um macho, é um bolinha. Apesar dele nunca ter feito nada com uma cadelinha, ele é virgem. Eu acho que o meu cachorrinho bolinha é assexuado. Eu fiz de tudo, organizei casamento, organizei namoro, mas ele mantém-se virgem. Esse daqui vale, não? Faz um desconto, querida. Vê, você não faz desconto. Ó, tem 10 pesos que não... Sim, 50, sim. 50 também. Ó, tem 10 pesos que não vale mais. 50 também, não. É falso isso? Não, é bico. É bico, é bico. Não vale mais esse. Ó, que pecado. Então faz 50. Pode ser muito, muito. Muito, tchau. Esse já foi na cisa. Nada, o meu dinheiro não vale mais. Que pecado. 10 anos que não anda mais. 10 anos? O Betis está atrasado. Quando eu fui pagar, o cara falou, nossa, isso aí já foi recolhido para o banco já há mais de 10 anos, não vale mais nada, eu queria morrer. Eu sou apegada às coisas, eu fico guardando, aí um dia eu resolvo usar, não vale mais. Não, 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 não. É obra? Eu não sou obra? A Val falou que a cara dela ia ficar suja naquela máscara, que o cabelo, não sei o que, e fez um escândalo. Ai, esse negócio é muito complicado. Pera lá, Val, deixa eu botar o banco. Quer que me abaralhar? Quer mirar pra lá? Não quero mirar pra lá. Todo mundo enfia a cabeça lá? Eu não quis enfiar na cabeça. Deixa elas lá enfiar a cabeça dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.